Olá a todos, é uma imensa satisfação estar participando do Simpósio de Ecologia e Conservação com o seguinte trabalho, Bioacústica e Mocegos no Brasil, uma revisão da literatura científica, no qual será apresentado por mim, Rodrigo Magalhães, e meu parceiro, John Lennon. Bom, existem 18 famílias de mocegos no mundo, no qual 9 estão presentes no Brasil, distribuídas em 68 gêneros e 178 espécies. Sendo que, desses 68 gêneros, 2 são endêmicos no Brasil. E embora pareça ser um grande número, muitos pesquisadores afirmam que, na verdade, ele pode ser muito maior, pois ainda há muitas lacunas a serem preenchidas, principalmente falando em estudos de identificação de espécies de mocegos no Brasil. Os mocegos, eles são muito importantes ecologicamente, principalmente pelos seus diversos hábitos alimentares, que isso nos dão várias funções no meio ambiente, como, por exemplo, a de controle da população de insetos, também na polinização de centenas de espécies de plantas e na dispersão de sementes, que são dos mocegos que se alimentam de frutos. Os mocegos, eles utilizam um meio fantástico, tanto para locomoção, quanto para detecção e captura da presa, que é a ecolocalização, que é uma emissão de ondas ultrassônicas. E, a partir desses sons, foram desenvolvidos aparelhos e novos métodos para estudá-los, como, por exemplo, a bioacústica, que é considerada uma importante estratégia na complementação de informações ecológicas, comportamentais, na determinação das distribuições geográficas de alguns táxons, e, principalmente, na detecção de novas espécies e também detecção de espécies raras. E estudos como estes, eles foram bem utilizados ali a partir das décadas de 70 e 80, principalmente em países da Europa e da América do Norte, por serem mais desenvolvidos e possuírem um grande poder aquisitivo. Afinal, esse método é bastante caro devido ao alto custo dos aparelhos de detecção de ultrassom. É tanto que, no Brasil, o primeiro trabalho foi desenvolvido por um pesquisador canadense muito importante na contribuição da criropterofauna, que é o Brock Fenton, que desenvolveu, no Brasil, um estudo sobre hábitos alimentares de morcegos, utilizando a bioacústica. E, no ano seguinte, ele fez um outro trabalho também com bioacústica, comparando métodos de captura tradicional e captura de sons. Bom, e os objetivos desse trabalho foram demonstrar a aplicação da bioacústica no estudo de morcegos no Brasil, mapear o índice de utilização do método em todo o território nacional, as finalidades dos trabalhos realizados e também o impacto no conhecimento da criropterofauna brasileira. Para isso, fizemos uma revisão da literatura, o qual levantamos dados de janeiro a maio de 2019, priorizando-se os estudos de pesquisas científicas em que envolvesse quaisquer associação entre bioacústica e morcegos no Brasil. As principais fontes de busca foram na Cielo, Medline, Lilacs, Google Acadêmico e no acervo de periódicos da CAPES, nos idiomas inglês, português e espanhol. Também foram feitas buscas por resumos nas edições 4 a 9 do Congresso Brasileiro de Mastosologia. Para as buscas, utilizamos as palavras-chave bioacústica de morcegos, bioacústica no Brasil, Ecolocation of Bats e Bioacústics of Bats. Os dados obtidos sobre os trabalhos foram organizados em uma planilha com oito colunas na seguinte ordem, o município onde o estudo foi realizado, o estado, a localização geográfica, o tipo da literatura, a área do conhecimento, o título do trabalho e o ano de publicação, e também os autores participantes do trabalho. Olá, tudo bem? Sou o Diom Benjimol. Junto com o Rodrigo, vou apresentar para vocês o nosso trabalho e falar um pouco sobre os resultados e discussões. Observou-se, na nossa visão bibliográfica, uma triagem de 34 trabalhos relacionados ao tema de bioacústica de morcegos no Brasil, sendo encontrados uma manografia, uma tese, oito resumos, onze dissertações e treze artigos. Quando se fala em publicações por ano, observa-se que, nesse período de 1999 até 2019, nesses 20 anos, a média de produção foi de três trabalhos por ano, tendo 2017 o maior índice de publicações com outros trabalhos publicados neste ano. A região sul apresenta 26% das publicações, o maior índice de publicações. Ela está dentro das quatro categorias de produção. A região sul também apresenta o maior número de resumos publicados sobre o tema. A região sudeste é a segunda colocada em publicações, com 24%, também com quatro categorias de produção. E a região sudeste, ela está em segundo, também quando se trata de artigos publicados sobre o tema. As duas regiões juntas possuem número de 17 publicações sobre o tema relacionado à bioacústica de morcego. A região nordeste, ela apresenta 21% das publicações, estando em três categorias de produção. A região nordeste também é o maior em quantidade de artigos publicados sobre o tema. A região norte possui 18% das publicações, três categorias de produção. As duas regiões juntas apresentam um número de 13 publicações sobre o tema de bioacústica de morcego. A região centro-oeste apresenta apenas 12% das publicações sobre o tema, estando em apenas duas categorias de produção. O índice ao longo desses 20 anos na região centro-oeste foi de apenas quatro publicações. Observou-se que os valores de produtividade não apresentavam diferenças significativas, enquanto o quantitativo dos tipos de trabalho científico entre as regiões do Brasil apresentou bastante significativa. Bastante significância. Observa-se que, mesmo tendo a região amazônica, com grande diversidade de mamíferos, também da quiroptofauna, a maior parte dos artigos, dos trabalhos publicados, estão mais ao leste do país, nas regiões metropolitanas mais litorâneas. Em contraponto, nós temos as regiões com mais diversidade de animais, com poucas publicações. Isso se dá principalmente porque a maioria dos grupos de pesquisa relacionados a quirópatas está mais localizado nessas áreas. Aqui a gente encontra algumas espécies de morcegos que estão relacionadas nas publicações. Um deles é o Centro Nitris Maximiliano, que é encontrado no Norte e Nordeste, de acordo com as publicações que nós encontramos. A biocústica de morcego é um método alternativo que favorece muito ao pesquisador porque ela pode proporcionar uma riqueza de informações e sem causar interação, sem que haja a interação do pesquisador com aquele espécime, sem que ele acabe tendo risco e também interferindo na vida daquele animal. É possível inferir que os estudos sobre a quiroptofauna, uma mitologia que aborda uma junção dos métodos tradicionais de captura com a biocústica, pode ampliar o conhecimento da diversidade local de espécimes. Isso quer dizer, se houver a mesclagem de metodologias anteriores, que são mais tradicionais, como a rede de neblina, que é uma boa metodologia, mas, se associar a metodologia de biocústica, ela pode ser potencializada. A biocústica permite que haja uma criação de bancos de dados onde diversos pesquisadores em diversos lugares do mundo podem ter acesso a esses bancos de dados e, então, facilitar a identificação, tendo aí mais um critério de identificação de quiropteros. Na nossa conclusão, observamos que existe, nesse período de 1999 até 2019, pouca produção sobre o tema e também há muita pouca informação sobre as espécies incentivas, principalmente quando se trata de pesquisas que se usam métodos como a rede de neblina, em que há limitações, porque os incentivos acabam fazendo seu forajamento em altitudes maiores do que são colocadas as redes de neblina. Então, esse método de rede de neblina não é suficiente para buscar informações, na hora da pesquisa, sobre esses incentivos, sobre essa gama de quiropteros. Então, existe aí essa necessidade dessa combinação dessas metodologias tradicionais com essas novas e tecnológicas, permitindo, assim, que haja uma ampliação do conhecimento. Então, essa tecnologia, ela possibilita uma maior eficiência na identificação taxonômica por meio desses aplicativos, softwares de análise de gravação de chamadas de quiropteros. O método da bioacústica pode, inclusive, subsidiar planos voltados à conservação e ao manejo de faunas em áreas protegidas. A bioacústica permite que novos estudos ocorram sempre sem a necessidade de captura e manuseio dos espécimes, diminuindo, assim, a interferência com os animais. aqui estão as nossas referências, aqui estão as nossas referências. Quero agradecer ao IFPA Campus do Curi, ao laboratório do curso de ciências biológicas, principalmente a professora Fernanda Atanaena, e agradecer a todos, ao primeiro CIMPEC, por nos permitir estar aqui apresentando o nosso trabalho. Obrigado.